E, coitado do Armando, o que ele vai dizer quando souber que eu nem sequer provei a fruta dele, Leninha? O que ele vai dizer? Pode parar com esse teu... comeu minha fruta? O Moeste comeu toda a minha fruta, não deixou nem um pouquinho, Leninha, nem um pouquinho. São pessoas que deviam pegar ladrões, chegaram na minha boca, até acabar a fruta. Mãe, mamã, por que razão a polícia ia querer roubar as tuas frutas? Não grita, meu filho, não grita, você não está a ver que eu estou para ter trombos aqui. Mas, mamã, se eles levaram as tuas frutas, eles queriam dizer que mamã está jobada sem licença. Estava a ver com cara de ficar contigo, entendeu? Só não comi a fruta que preparaste para o mundo. Não? Tens toda razão. Elas gostam de homens ousados. E eu? Eu fui ousado. Eu fui muito ousado. Oboto, agora me diz uma coisa, esse apositor de Bruggy fizeste com o meu TPC, né? Ah, é claro, senhor professor. Fiz e fiz bem feito. Eu fui ousado, eu usaria como pensou. Agora, agora, vamos pôr as mãos na massa também? As mãos na massa. Mas, mãos na massa, que massa? Oboto, a massa. Não. Mas, mãos na massa, que massa? Tchau, tchau.